Salve, salve, vilão! Tamo junto pra mais um vídeo, rapaz! O vídeo de hoje tá sensacional! Pra mim, um dos projetos mais tops que eu vi, eu nem fiquei mudando muito de roda, que eu bati o olho numa roda e falei, cara, vai ser essa daí. Vilão, eu tô usando esse fone de retorno aqui, né? Pra gente saber, né? Se tá falando alto demais ou baixo demais, vai ajudar, vai contribuir bastante. Pois bem, vilão, o Uno é aqueles modelos ELX, aqueles modelos frente e baixo, mais antigos. Tô gostando de fazer projetos de frente e baixo, vocês não têm ideia, vilão? Naquela cor azul, tipo azul búzios, aquele que à noite parece que é preto, né? Que é mais escuro, né? Muita gente tem esse carro aí. Então o projeto ficou sensacional, colocamos um xenon. Cara, as fotos ficaram insano. Frente, a grade, o carro ficou maravilhoso. Mudamos as setas, foi um dos projetos mais tops que eu já vi, que vocês vão conferir aí agora. Tamo junto! Vilania, nosso projeto começa com um carrinho assim, né? Igual vocês compram, né? Eu sempre indico, né? Comprar um carrinho já com a pintura boa, porque gastar com pintura, deixar o carro parado, é complicado. Vilania, olha esse uninho aí, ele tá impecável, né? A pintura top, né? Só que tá original, a altura original. E nós vamos colocar um pouco da nossa cara, né? Nesse carro aí, nesse projeto. Você que tem esse uninho ou algum parecido, vocês podem utilizar a ideia, né? Repara que não tem nada modificado, a roda é de ferro, né? E a primeira coisa que eu faria é colocar uma roda e dar uma baixadinha. E sem resenha, vilão, eu já colocaria essa roda do maré a gota, né? Essa roda fica bonita demais, né? Vocês podem verificar uma diferença na tonalidade, porque essas fotos aí, elas foram batidas no evento. E estava com sol, né? Aí, quem tem esse uno azul, essa cor de azul, sabe, né? Que ele modifica de acordo com o sol, se tiver a noite, ele modifica um pouco, né? Pneus 165-40-15, que nós indicaríamos, né? E ficaria desse jeito ele rebaixado, né, vilão? Não tá tão pregado, mas tá bem baixo. Vilão, vamos pra frente dessa nave, vilão. A frente original tá desta forma que vocês estão vendo aí, né? E a gente faria o seguinte, vilão. Reparem, depois de trocar as rodas e abaixar o carro, colocaria essa grade do argo, né? Que nós ensinamos a fazer aqui no canal, né, vilão? E pintaria, né, as setas, né? Essas setas de laranja com verniz vitral, né? E ficaria desta forma, vilão. Colocaria um xenonzinho pra valorizar, né? Então você pode ver que são poucas as modificações. Não são muitas, né, vilão? É farol, pintura de seta, né? Abaixar e colocar uma rodinha e colocaria essas grades, né, do argo. Na frente eu colocaria também nos faróis uma película, né, de farol. E ficaria dessa cor escuro, all black. Vilão, projeto simples e top que mudou a cara do carro. Você não concorda comigo? Tamo junto! Música Música E assim ficou pronto. Vilão, se você curtiu esse vídeo, curte, comenta aí, gostei e tal, gostei muito desse texto, ajuda a gente demais. Bem, é isso aí, segue para as informações finais, tamo junto, Vilão. Pois bem, Vilão, finalizamos nosso projeto, produtos da página no site www.1novilão.com. Você encontra também no link da bio do direct do Instagram lá, você dá um clique, tem um link lá que cai na nossa loja da Shopee. Segue a gente nas outras redes sociais e comenta para a gente continuar fazendo vídeos.